E essa tarde o Ministério da Saúde enviou mais uma remessa de imunizantes aqui para Sergipe. A Secretaria de Estado da Saúde recebeu 63.750 doses da vacina AstraZeneca do laboratório da Fiocruz. Na sexta-feira, os gestores dos municípios e o Comitê Técnico da Secretaria Estadual da Saúde vão se reunir para discutir a distribuição das vacinas e analisar quais os grupos que serão contemplados nesta etapa da campanha. Até agora, o Estado recebeu 985.960 doses de imunizantes. Na próxima sexta-feira, a previsão de chegada de mais 7.020 doses da vacina da Pfizer.